Copacabana só será sede olímpica daqui a quatro anos e nem por isso a praia mais famosa do Brasil precisa esperar tanto para ser palco do momento mais emocionante dos jogos, as cerimônias de premiação. Em 2004 foi lá que Rodrigo Pessoa recebeu ouro conquistado em Atenas. Agora em 2012, Alisson e Emanuel também escolheram a princesinha do mar para uma, digamos, atrasada entrega de medalha? Acho que eu tenho até um retrato dentro de mim infinito. Solidificar isso para você, um presente especial. Olha aí. Foram três anos de trabalho. Caramba! Se você consiga solidificar isso para você, uma para você. Que achete aí? O que é isso, gente? Hoje você pode dizer que tem uma medalha. Põe na Alemanha. É isso. Além de Letícia Pessoa, Ricardo Inocêncio, preparador físico da dupla, vai ser outro integrante premiado da comissão técnica. E logo após o nosso pódio olímpico agora em Londres, eu fiquei olhando para o nosso preparador físico, que é o Ricardo Inocêncio. E a Letícia Pessoa foi assim, poxa, eles merecem também ter uma medalha. Infelizmente na Olimpíada não existe premiar esses profissionais, mas eu e o Alisson durante 20 dias nós nos preparamos, corremos atrás de algumas réplicas. A justiça pode até tardar, mas Alisson e Manuel não deixaram que ela falhasse. Doze anos depois de comandar Adriana Beari Sheldra na conquista da prata em Sydney, esse prêmio vem acompanhado de um pedido. Eu acho, eu acho que o técnico tem um, assim, ele não bota a mão na massa e tudo, mas ele sofre junto, ele planeja junto, ele, pô, tem momentos que a gente acha que não vai dar e tem momentos que a gente acha que vai dar e vão embora. Então eu acho que ele participa de todo o processo. Então ele é merecedor da medalha, com certeza. A dupla campeã mundial provou que além de boa de bola, sabe fazer surpresas. Na verdade, essa ideia surgiu de uma oportunidade de poder presenteá-los, né? Eu acho que é o mínimo. Quando a gente fala realmente nessa equipe Alisson e Manuel, a gente não fala só em Alisson e Manuel. Pra ser sincero, ninguém sabia da nossa comissão técnica. Foi uma coisa minha e do Alisson mesmo. Nós corremos atrás e nós sabíamos que isso ia acontecer. Ela é muito voltada pra um ciclo olímpico, a Letícia e o Ricardo Inocência. Então, uma lembrança dessa seria, assim, um ponto crucial e tinha que ser uma surpresa. Ainda bem que a gente conseguiu manter a surpresa até o final e eu tenho certeza que agora a carreira dela tá completa. Surpresa e emoção maiores. Só se em 2016, nesse mesmo cenário, o brilho refletido nos óculos de Letícia Pessoa for um pouquinho mais amarelado. Eu quero esporte interativo na minha televisão.